No horário de verão, a regra é adiantar o relógio em uma hora. O horário de verão, o que significa exatamente o horário de verão e a aplicação dele? O horário de verão é um retardo no consumo de pico avaliado durante o período de um ano nos horários de maior consumo de energia que coincidentemente no verão fica em torno das 18, 19 horas. Com a entrada da iluminação pública, então aí que a gente vê exatamente o nosso ponto de controle. O horário de verão foi instituído pela primeira vez no Brasil no verão de 1931 para 1932. Até o ano de 67, foi implantado de forma esporádica, sem um critério científico mais apurado. Após 18 anos, sem que o horário fosse instituído, ele voltou em 85 e ficou de vez. Atualmente, vigora entre outubro e fevereiro nas regiões sul, sudeste e centro-oeste. O último horário de verão, referente a 2013-2014, durou 119 dias. Neste período, segundo a Companhia Energética de Minas Gerais, a CEMIG, a economia foi de 0,5%. Economia esta que daria para abastecer uma cidade do tamanho de Belo Horizonte por até 8 dias. Economia, nesse caso aí, é a não utilização do reforço. Então, ou seja, eu tenho a capacidade, vamos dizer, para gastar um determinado valor por mês. Se eu preciso de R$ 100 a mais todo mês, eu vou pegar no banco, vou pagar juros. Mas se naquele mês eu conseguir fazer uma eficiência e gastar só R$ 50, eu economizei R$ 50 mais o juro. Então, é mais ou menos por aí, se fizer uma comparação do ponto de vista financeiro. Então, dessa forma, a CEMIG, para poder atender o cliente, que ela já tem um contrato firmado de prestação de serviços e fornecimentos de uma determinada potência de energia elétrica. Se ela não consegue atingir aquilo ali com os recursos próprios, ela tem que buscar no mercado paralelo. Ela tem que comprar energia do preço que for para poder atender o contrato. Felipe é gerente de Energia e Mudanças Climáticas da FEAM, Fundação Estadual do Meio Ambiente. Ele afirma que, de fato, o horário de verão reduz a demanda por energia. no período mais crítico do dia, ou seja, das 6 da tarde até às 9 da noite, quando o consumo por toda a população provoca um pico denominado horário de ponta. O diferencial este ano é a estiagem que atinge principalmente a região sudeste do país. Por isso, a Fundação vem tomando providências e criou o Plano de Energia e Mudanças Climáticas de Minas Gerais, que até o fim deste ano deve ser entregue ao governo. O que acontece é que nesses dois últimos, e até três últimos anos, nós estamos com a capacidade de geração de energia elétrica abaixo da capacidade. Então, temos que recorrer a outras fontes de energia. E no estado de Minas Gerais, isso é crítico em função de ser até considerado um grande reservatório de água para a produção de energia elétrica e até para o Brasil como um todo. Então, o que o Plano de Energia e Mudanças Climáticas visa trabalhar? A gente precisa ter todas as informações técnicas e científicas para que as políticas públicas incluam agora o que a gente considera que são as variáveis das mudanças do clima. Esses dois ou três anos, eles sempre foram atípicos. Agora, eles estão ficando mais típicos. Ou seja, esses períodos de seca e estiagem estão ficando mais frequentes e mais intensos. E isso deve ser incorporado ao planejamento energético do estado nos próximos anos. Por isso mesmo, soluções alternativas precisam ser pensadas. Nós devemos investir, então, em tecnologias que utilizem outros tipos de geração de energia, como a eólica, solar, dentre outras. E também melhorar os nossos sistemas de iluminação. Então, ou seja, a partir do momento que eu reduzi a potência consumida para iluminação e para aquecimento de água e tomar banho, eu não precisaria fazer investimentos. Então, ou seja, na verdade, nós temos uma complementação dessa matriz energética com uma fonte hoje que é muito cara, que é a termoelétrica.